E, 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 eu, cadê o isqueiro? Visão, rapaziada. Então, algumas pessoas, uma pessoa só, me perguntaram como é que eu fiz pra poder mixar e mixar minha voz dessa maneira que ficou. Aí, eu vou mostrar pra vocês, lembrando que tem alguns requisitos aí, tem algumas coisas assim que podem dar uma diferença boa na sua voz. Mesmo usando essas paradas que eu vou deixar pra vocês aí. Então, essas coisas são, tudo vai depender da sua voz, vai depender do seu microfone, dos seus outros equipamentos e vai depender da sua sala na qual você estiver gravando, entendeu? Isso vai influenciar bastante na sua gravação da voz, entendeu? Na sua captação de áudio, né? Então, eu vou dar um play aqui. Eu já solei tudo aqui, deixei só a voz e os adlibs pra vocês verem como é que ficou. E ficou mais ou menos assim, ó. Porra, a música ficou maneira, pode falar. Ficou maneirinha, ficou maneirinha. Se eu fosse vocês, quem não viu ainda, quem não ouviu, se eu fosse vocês, eu ia lá na descrição e clicava no primeiro link, primeiro comentário lá fixado pra poder ouvir, hein? Se tá maneirinha assim, sem o beat, imagina com ele. Então, é isso. Vou mostrar aqui pra vocês rapidão como é que ficou aqui no mixer. E são três presets que eu vou deixar pra vocês no pack. Um preset pra voz, outro pro zedlips e o outro pro buzz, no qual a voz é linkada nele. Então, ó, vamos lá. Aqui, vamos pro mixer aqui da voz. Eu usei esses presets aqui. Aqui, ó, no multibanda, eu acho que é mais um caso específico, né? Porque no meu aqui, eu ajeitei aqui porque eu tava achando que o médio tava um pouco baixo. Aí eu vim aqui e dei um ganhozinho nele. Não mexi mais em nada, eu só dei um ganho nele. O stereoshaper também é um caso mais específico. Eu coloquei stereoshaper porque eu queria dar esse efeito, né? Mas aí, se você quiser colocar, você deixa ele aí, entendeu? E... É isso. Eu usei ele mais pra essa música específica. Talvez na próxima eu não use ele. Entendeu? Aí aqui, ó, nos zedlips, eu fiz isso daqui. Pô, usei esses plugins aqui. Nativos, todos eles. Do buzz aqui, ó. Coloquei, hein? Aqui, ó, acho que é mais um caso específico de novo. Porque tinha muito agudo na minha voz. Aí eu fui lá e abaixei um pouco. Entendeu? Aí eu coloquei esses plugins aqui. E a maioria dos plugins que eu uso são todos nativos. Pra poder... Pra fazer mixagem e masterização. Então, é isso, minha galera. E é isso. É a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. Na boa. Na boa, na boa. Dá um like aí. Se inscreve. Comenta alguma coisa aí. Se você gostou, se não gostou. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá dislike também. E... Deixe sua crítica aqui nos comentários. Algo que eu esqueci de falar. Algo que você gostaria de ver. Então, é isso. Perdoe pelo vídeo ruim. Aqui, como muitos sabem. Eu não sou muito de gravar voz. Assim, pra fazer o vídeo. Então, é isso, rapaziada. Valeu. Desculpa qualquer coisa aí. Tamo junto.